Amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês aqui as últimas moedas de 200 réis cunhadas e circuladas no Brasil. Então está aqui, moedinha de 1938, 1940 e essa aqui de 1942. Deixa eu pegar na mão para vocês entenderem bem o que eu quero dizer para vocês, antes de mostrar valores, quantidade de tiragem, tudo isso. Então veja bem, são duas moedas de cupro-níquel de 1938 e 1940. A de 1942, muita gente pensa que é moeda envelhecida, está com a cor estranha, mas é moeda de níquel rosa. Ela teve uma porcentagem de bronze nessa moeda. Então as moedas de 1942, aqui essa moeda marcou o final do réis, foi a última moeda do réis, 200 réis de 1942. E em 1942 também estava começando uma outra moeda, que era o cruzeiro. Então terminava o réis, começava o cruzeiro e 200 réis, na verdade, virou 20 centavos do cruzeiro. Então, 1942 teve essas moedas de 20 centavos de bronze e alumínio, mas as primeiras de 42 e 43 também foram de níquel rosa. Então o níquel rosa, ela encerrou as moedas do réis, então teve as moedas de 100, 200, 300, 400 réis de níquel rosa. E começou o níquel rosa com as moedas de 10 centavos, 20 centavos e 50 centavos em níquel rosa. 42 e 43, já a partir de 44 voltou a bronze e alumínio, seguiu com bronze e alumínio. Só estou mostrando vocês para entender que muitas pessoas fazem a coleção só de níquel rosa. As moedas de 100, 200, 300, 400 réis de níquel rosa e as moedas de 10, 20 e 50 centavos de 1942 e 1943 de níquel rosa. Então é uma coleção incrível, fantástica, apenas estou dando uma ideia dentro de um mesmo vídeo, uma dica importante. E também passando para vocês um conhecimento, o negócio que eu queria de vocês, poder contar aí com o like, com o joinha de cada um de vocês, que isso é muito importante para a gente dar sequência no canal, isso ajuda muito. Não só o canal, como ajuda a alumínio estimática, a própria plataforma seguir com seus objetivos. Esse like, o joinha é a importância, é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua do vídeo para a plataforma. Então voltamos aqui, as moedinhas da série Brasileiros Ilustres em homenagem a Getúlio Vargas. Está toda essa homenagem aqui a Getúlio Vargas. Então está aqui, as três moedas. E o importante dessas moedas, além da quantidade de tiragem, determina o valor de uma moeda. A tiragem, depois o estado de conservação. Mostrando uma outra aqui, deixa eu ver, de 1900 e... Essa aqui quase não dá para ver, essa moeda já é 38. Está abaixo de BC. O jeito de tudo está bem desgastado. Essas moedinhas são em BC. Essa aqui está quase que soberba, essa aqui está perfeita. Essa moeda aqui. Essa aqui também, mas essa aqui já está abaixo de em BC. Então, esse aqui é o efeito Marajoara. Está muito bacana, essas moedinhas lindas, por sinal. Elas até fecharam aquelas moedas de 500, de 1.000 e 2.000. O resto também de bronze e alumínio. Moedas como Marajoara de 1939. Eu já fiz vídeo delas, já mostrei, tem vídeo no canal para vocês dar uma olhadinha. Então, eu vou passar os valores, a tiragem dessas moedas, 1938, 1940, 1942. E também deixo o convite para me seguir através de todas as redes sociais. E também não perder aquelas playlists. Playlists é o caminho mais fácil de você encontrar uma moeda que te interessa ou um valor. Por que valor? Porque o canal começou em 2019. Então, se você entrar normalmente no canal, vai encontrar, por exemplo, vídeos dessas moedas com valores antigos. Mas o que eu faço? Talvez que eu compre um catálogo novo, a gente monta uma playlist baseada naquele catálogo novo. Para você já ir direto ao assunto e entrar em vídeos com valores já corrigidos e atualizados. Então, essa moeda aqui, esse vídeo vai estar no catálogo Vieira. Só entrar na playlist, catálogo Vieira 2024. Tem mais de 100 vídeos. E se você tiver alguma moeda com defeito, também tem lá no Edil Gomes. Catálogo 2023, ele não saiu agora de 2024. Está na terceira edição ainda. E Cédulas tem o catálogo Amigo. Começou esse ano em 2024, tirei o do Vieira. Esse ano deve sair o catálogo do Vieira lá para junho ou julho. E assim que sair do Vieira, a gente tira o do Amigo, já bota do Vieira. A gente sempre trabalha dentro das playlists com os valores corrigidos e atualizados. Está bom? É o canal Relíquias Históricas, trabalhando para te servir da melhor maneira possível. Trazendo aí as últimas novidades da numismática, os valores atualizados, quantidade de tiragem e tudo mais. Então, eu vou abrir o catálogo Vieira. Agora, eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas e o valor dessa última moeda. Foi a tiragem baixa. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai pegar o catálogo. O catálogo Vieira. É, deixa eu mostrar aqui, ó. Do Rio de Janeiro, jesmissão 2024. Catálogo oficial de moedas brasileiras. Então, vamos aqui na moeda de 200 réis. 200 réis, né? Gente, ó, teve várias moedas de 200 réis. Tem gente que chegou no canal, é, eu tenho moedas de 200 réis, quanto vale? Pelo menos, pelo menos, informa o ano. Que teve moedas de 200 réis de prata. Lá do Império. Então, teve moedas no finalzinho do século, aquelas moedas de 200 réis grandonas, né? É, do Império e da República. Depois teve moedas de 200 réis, aquela MCMI. Depois teve 200 réis lá, cunhados entre 1900 e 18 e 1935. Depois teve 200 réis da Maquininha, né? Do Barão de Mauá. E aqui foi as últimas moedas de 200 réis que foi do Getúlio Vargas, 1938. Então, aqui é a quantidade de tiragem, tá? A de 38, 7 milhões e 866 mil peças. Ela vale 6 reais, um MBC, 25 soberba, 40, uma flor de cunho. A de 1940 aumenta um pouquinho, 10 milhões e 161 mil peças. Então, ela também vale, em média, 6, 7 reais, 25 soberba, 40, um MBC. E a de 42, tiragem mais baixa, diminui, ó, 1 milhão e 966 mil peças, tá? Ela já vale aqui no catálogo, tá, gente? 15 reais o MBC, 40 soberba, 60, uma flor de cunho. Mas se você tiver uma moedinha dessa aqui, essa última, que vê que a tiragem está bem baixa. Isso lá, em 1942, muitas foram recolhidas, outras tantas perdidas. Então, não existe mais isso, tá? Então, é uma moedinha difícil na coleção, por causa da tiragem. Então, uma moeda que, se quiser vender uma moeda dessa, posta nas redes sociais, OLX, Mercado Livre. E começa sempre acima de 30 reais a moeda dessa, mesmo que esteja MBC. Tem que começar por 30 reais. Uma moeda dessa aí, falta na coleção de mais de 60, 70% dos colecionadores. Então, fica a dica aí de valores, tá? Existe também uma corrida para montar toda essa coleção, que são 12 moedas, né? São 3 de 100 reais, 3 de 200 reais, 3 de 300 reais e 3 de 400 reais. Então, na verdade, são 12 moedas, a coleção completa. Eu já mostrei que tem um vídeo mostrando a coleção completa para todos vocês aí. Tá bom? Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Moedinha de Nick Rosa, a última moeda de 200 reais, cunhada e circulada no Brasil.